O futebol é uma das maiores ferramentas de inclusão social que existe no mundo. Tem o poder de unir as pessoas. Une as pessoas, gente que fala idiomas diferentes, que se encontra dentro de campo, que se cumprimenta e dão risada. Se nós tivermos consciência do poder que tem uma bola de futebol e o poder que tem um campo de futebol, seria uma coisa fantástica. Então as dificuldades vêm daí. Eu praticamente cresci vendo o futebol. Não imaginaria que poderia estar na seleção. Eu tive todas as dificuldades que um garoto pobre poderia ter para ser um jogador de futebol, mas nem por isso eu deixei de lutar para os meus objetivos e para os meus sonhos, que era ser um jogador de futebol. Sabia que iria enfrentar essas barreiras que a vida coloca para nós, mas que só eu deveria superar essas barreiras. Então eu superei todas essas dificuldades e me transformei em um dos maiores laterais da história do futebol brasileiro, graças a Deus. Isso tudo eu atribuo a garra, determinação e comprometimento com tudo que eu queria fazer. Botei em 94, 98 e 2002. Nossa, eu atribuo isso tudo a jogar 148 jogos oficiais com a camisa da seleção. 21 jogos de Copa do Mundo. E ter a oportunidade hoje de ser um dos representantes oficiais como embaixador do Catar para a Copa de 2022 é sensacional. Então eu me sinto muito orgulhoso. O que me motiva é o próprio país, um país sensacional, um país maravilhoso. É um país onde o futebol está crescendo cada vez que passa. E eu já tinha um carinho e um amor muito grande pelo Catar, um país tranquilo, onde você pode viver sossegado, onde a qualidade de vida é uma coisa sensacional. Um país que realmente eu moraria sem problema nenhum nesse país. Então é um país maravilhoso. Olha, eu tenho a expectativa que os torcedores em 2022 vão vir para o Catar e vão se impressionar com a beleza, com a cultura, com a tranquilidade. Com essa cidade maravilhosa que eles vão encontrar, as opções que eles têm aqui no Catar. Então eu acho que todos os torcedores vão se surpreender muito com isso. E sem contar que muitos dos torcedores vão ter a oportunidade de ver dois jogos em um único dia, porque o transporte e a facilidade de se mover de um estádio para o outro vai fazer com que você tenha várias atrações durante a competição inteira. O que me fez aceitar o convite é saber que esse país, cada dia que passa, vem crescendo mais. Nossa! Primeiro, eu quero agradecer o Catar por me dar a oportunidade de ser um dos embaixadores do Catar, desse país maravilhoso. Então eu me sinto muito orgulhoso, como embaixador, vou fazer de tudo para que eu possa levar o nome do Catar mundialmente de uma maneira muito positiva, como chamar todas as outras pessoas do mundo inteiro para que possa vir para esse país maravilhoso, curtir essa Copa do Mundo e curtir o país. Então, venha para o Catar em 2022. Tchau, tchau!